A gente vai falar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitellio Brustolin. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Prazer em conversar com vocês. Maravilha, professor. Então, em cima disso que o Américo trazia pra gente, primeiro eu queria que você explicasse qual que é a relação entre o Estado Islâmico e a Rússia. O que poderia ter sido o motivo desse ataque na tua avaliação? Pedro, o Estado Islâmico se opõe à Rússia há muito tempo. Depois da dissolução da União Soviética, a Chechênia pediu a sua independência. Ela era um território soviético. E aí começa uma guerra que vai de 94 a 96, na qual a Rússia mata 50 mil civis na Chechênia. Aí, em 99, já é o Putin, o primeiro-ministro, ainda não havia se tornado presidente, mas ele faz alguns atentados terroristas que depois a imprensa livre vai dizer que foram plantados pra culpar os chechênios. Começa a Segunda Guerra da Chechênia, vai de 99 a 2009, pelo menos mais 50 mil civis são mortos. E há muitos atentados terroristas nesse contexto. Então, os chechênios, eles são muçulmanos. É uma população de maioria muçulmana. Mas aí, em 2015, a Rússia intervém na guerra na Síria, que começa lá em 2011, com movimentos pró-democracia. A Rússia intervém e favorece o governo do Bashar al-Assad. Isso faz com que o Estado Islâmico, que é um movimento que havia combatido do lado, ao lado das forças insurgentes lá no Iraque, na guerra do Iraque, após a conquista dos Estados Unidos no Iraque, lá em 2003. Então, isso faz com que o Estado Islâmico, esse grupo, se volte contra a Rússia. Então, há várias queixas do Estado Islâmico contra a Rússia, contra o presidente russo. E essas queixas vêm de muito tempo. Existem atentados, por exemplo, promovidos pelos chechênios. Lá em 2002, por exemplo, a gente tem no Teatro de Moscou, um atentado, a maior parte das pessoas mortas nesse atentado foi pelo gás, utilizado para combater os terroristas. Em 2004, tem o famoso atentado na escola de Berslam. Em 2015, já é o Estado Islâmico derrubando um avião de passageiros russo, que tinha ido ao Egito, então mata ali 224 pessoas. E o Estado Islâmico tem reivindicado vários ataques contra a Rússia nos últimos anos. O Estado Islâmico, só para finalizar, Pedro, é um grupo que já chegou a governar 12 milhões de pessoas, o Américo até comentou isso há pouco, teve um orçamento de mais de um bilhão de dólares, mas ele foi exterminado porque ele tem vários inimigos que não se dão entre si. Por exemplo, os Estados Unidos também se opõem ao Estado Islâmico, assim como a Rússia. Em 2019, o grupo foi desmantelado, mas ele já chegou a ter 30 mil terroristas integrantes, hoje a estimativa é que ele tenha cerca de 6 mil, Pedro. Pois é, mas ainda assim causa esse impacto, traz esses transtornos e motiva inclusive a reação de pessoas como Vladimir Putin. A gente ouvia o Américo falando da promessa de Putin de revidar esse ataque e punir aqueles responsáveis com rigor. O que a gente pode esperar dessa reação da Rússia e de que forma você acha, professor, que isso pode afetar os conflitos internacionais que a gente vive hoje? Pedro, é interessante você pontuar isso porque os Estados Unidos emitiram um alerta, compartilharam relatórios de inteligência com a Rússia no dia 7 de março, agora há poucos dias, de que haveria um ataque iminente do Estado Islâmico ao território russo. Inclusive, os Estados Unidos emitiram um alerta a cidadãos americanos que não fossem a concertos, a eventos musicais, porque poderia acontecer isso. Foi exatamente o que aconteceu. Isso demonstra uma falha de segurança russa, que nesse momento foca em grupos insurgentes em território fronteiriço com a Ucrânia, Belgorod, por exemplo, e foca em defender o regime russo, o presidente russo. Então, é uma falha na segurança pública. Ontem houve uma declaração do Medvedev, que já foi presidente da Rússia, tentando associar esse atentado à Ucrânia, dizendo que os terroristas planejavam fugir para o território ucraniano. A Ucrânia imediatamente negou qualquer envolvimento, os Estados Unidos também se pronunciaram, disseram que não há nenhuma evidência de conexão disso com a Ucrânia, e a Ucrânia disse que a Rússia tenta conectar esse atentado à guerra na Ucrânia para que a população tenha mais vontade de ir à guerra, de aumentar uma histeria contra os ucranianos dentro da Rússia. Até o momento, não há nenhuma evidência de que haja conexão nesse sentido, mas é possível que a Rússia tente escalar essa narrativa, Pedro. Pois é, e justamente por isso eu queria te fazer uma última pergunta, olhando também para esse conflito da Rússia com a Ucrânia, para que você possa nos ajudar a prever, mesmo com esses episódios, enfim, como esse atentado terrorista, o que a gente pode esperar desse conflito internacional? Porque ele começou há bastante tempo e parece que não tem prazo para terminar, né, professor? A Rússia ainda não se dá por satisfeita com o que ela conseguiu. Bom, isso é verdade. Eu acho que a sua pergunta, associando com esse atentado terrorista, nos leva a algumas reflexões históricas. Então, a União Soviética, de 79 a 89, ela ocupou o Afeganistão e houve muita insurgência e muitos atentados terroristas contra as forças ocupantes. O mesmo aconteceu na Chechênia, como a gente falou há pouco, nas duas guerras da Chechênia, mas também ao longo dos anos 2010, até recentemente, muitos atentados terroristas contra os ocupantes, porque os chechênios se consideram independentes, ocupantes russos. Esses territórios que a Rússia ocupa na Ucrânia, a gente não deve se enganar. Se eles se mantiverem sob domínio russo, haverá atentados terroristas ali. Esse é o modo desoperante de pessoas que não querem a ocupação de forças estrangeiras e que têm que reagir de alguma forma. Então, se houver a manutenção da ocupação desses territórios que hoje a Rússia ocupa parcialmente, Donetsk, Luhansk, Zaporizh, Jakerson e a Crimeia, haverá também uma intensificação do terrorismo naquela região e também dentro da Rússia, Pedro. Maravilha, professor. Super obrigado pela conversa. Acho que foi bastante explicativa para a gente. A gente conversou com o professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard. Professor, muito obrigado e até a próxima.